Meninas e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e quero só dar um recadinho muito rápido. É, visitem meu site lulamper.com.br, curso de costura criativa. Tem muitas peças bacanas, vamos lá. Vamos fazer, na aula anterior, eu fiz também um fuchinho com borboleta. Inclusive o link vai estar aqui embaixo, tá? Da aula anterior. Feita com cetim e com feltro. Essa aqui é com tecido e também com feltro, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer o molde, tá? Que é muito simples, né? Olha, vocês vão fazer o moldezinho de 5 por 3,5 cm. Menor, maior. 7 por 3,5 cm. Cortou o retângulo, olha como é que eu fiz. Eu arredondei com isso aqui. Só é colocar e riscar. Fiz isso em todos os lados aqui, tá? Coloquei, ó. Fui fazendo, tá? Todos os lados. Fez isso, só é cortar. Cortou. Tô usando aqui tricoline. Vamos precisar de duas. Coloca aqui em cima. Risca. Tá? Deixo uma abertura aqui. Essa abertura aqui de 2,5 cm. Que eu deixei. Isso é menor. Maior. Mesma coisa. Duas. E coloca aqui. Risca toda a volta e faz uma aberturinha de 2,5 cm. Aqui. Aí eu vou costurar por aqui. Aqui. Isso aqui deixa aberto. Vou costurar esse outro lado também aqui. E vou desvirar. Tá? 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 Tchau. Deixa eu mostrar pra vocês que é melhor, né? Como eu fiz. Olha, costurei, comecei com retrocesso na abertura, fui por cima do risco. Esse aqui também. Fiz os piques. Agora vamos desvirar. Fica assim. Ajeita bem, olha, e vamos passar uma costurinha fechando exatamente bem rente. Só nessa parte aqui, tá? Pra fechar. Eu vou fazer na máquina mesmo, porque depois eu escondo essa costura. Aqui também, ok? Já passei as costurinhas, fechei. Agora vamos encontrar o meio. Vamos fazer isso aqui. Traz uma vez pra cá. Outra. Fica assim, ó. Uma parte fica pra cima e essa onde tem a costura fica pra baixo. Tá? E como eu já marquei o meio, eu vou colocar a agulha aqui. Assim. Agora fazer a outra aqui. A outra que é maior, né? Mesma coisa. Vamos... Olha, pega assim. Igual como se fosse fazer um laço. Vem... E essa parte é onde tem a costura, fica pra baixo. O meio tá aqui. Eu vou... Fica assim, tá? Isso é só pra segurar. Eu vou dar só um pontinho. Pronto. Só pra segurar mesmo, só pra colocar bem no meio. Pronto. Agora vamos fazer isso aqui. Eu tô usando fio pra crochê. Como eles são fios bem molezinhos, o que foi que eu fiz? Eu fiz trança. Usei três fiozinhos e fiz uma trancinha, olha. Tá? Esse tamanho aqui, deixa eu medir pra vocês. Só pra vocês terem uma base, tá? 25 centímetros. Já dei um nó numa parte, essa aqui, que eu já vou utilizar. E nós vamos fazer isso, olha. Isso aqui são as anteninhas, né? Vamos fazer isso, olha. Tá aqui. Passar uma. Mais outra vez. Mais outra. Passei quatro vezes. Acho que tá bom. Aí vamos dar um nó. Dá mais outro nó. Vamos fazer, tá? Só que nós vamos passar duas vezes aqui. Uma. Pra ficar bem resistente. Duas vezes. Peraí que ele bolou um pouquinho aqui. Só um minutinho. Passei uma e mais outra. Agora vai. Pronto. Olha as anteninhas, como é que fica. Agora, eu vou dar outro nó aqui. Essa aqui ficou muito grande. Pronto. Corta. Meninos e meninas e meninos. Olha como fica a coisa mais linda. Essa aqui eu não vou colocar nenhum enfeite. Por quê? O tecido, eles já são bem estampados, né? Mas olha só. Que coisa mais lindinha que fica. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas outras aqui que eu fiz. Do mesmo jeito. Só que com feltro. Como eu fiz? Eu cortei o feltro. Desse mesmo tamanho. Do molde. Por quê? Porque eu não vou ter que costurar. Eu só cortei, né? Porque é feltro. Não precisa costurar. Tá? Fiz assim. Então, outra ideia, né? Façam com feltro também. Que ele fica muito lindo. Olha aqui, já coloquei meia pérola. Tá? Ficou muito bonitinho. Então, mais uma peça pronta. Tô sempre pensando em vocês. Quero pedir pra você que não é inscrito no meu canal. Se inscreva no meu canal. Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Deixa seus comentários. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E cada vez mais eu ajudo vocês. Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.